Estamos de volta com o Dia News 2ª edição e a partir da meia-noite passa a valer a interdição ética na maternidade Dona Evangelina Rosa, proposta pelo Conselho Regional de Medicina. A decisão foi tomada após a constatação de que aumentou o número de mortalidade infantil dentro do hospital. Em audiência, o promotor Eniviana descreveu alguns problemas detectados na vistoria realizada na maternidade Dona Evangelina Rosa, incubadora sem funcionar e sem aquecer, falta de medicamentos e insumos como por exemplo álcool gel, sabão e fraldas descartáveis. O promotor também disse que teve acesso a documentos e percebeu o atraso dos salários dos profissionais, principalmente dos terceirizados. De acordo com ele, o último pagamento foi realizado em julho. A empresa privada responsável pela maternidade também está sem receber. Há cinco anos, a doutora Brenda Lee é médica obstetra efetiva da maternidade Dona Evangelina Rosa. Ela relata que durante esse tempo já perdeu vários pacientes, porque a maternidade não tem estrutura. A gente chegou num momento nunca imaginado. Eu hoje tenho 20 anos de formada. Me formei na Universidade do Piauí, pela UFP. Então a gente frequenta a maternidade Evangelina Rosa, não é de hoje. Eu passei lá 20 anos atrás, enquanto estudante, passei lá como interna, fiz minha residência médica aqui, lá dentro. E hoje eu sou uma médica plantonista, chefe da equipe. E a gente nunca viu a nossa maternidade como ela está. E a gente tem um vínculo afetivo com aquela instituição também, que não é de hoje. E a gente de repente vê a coisa como está, isso dói. Por que a gente se expõe? Por que a gente vem reclamar? Por que a gente está aqui se expondo? Eu podia estar na minha casa com meus filhos estudando para a prova, mas eu vim para cá. Todo mundo tem compromisso. E eu particularmente, eu abraço essa casa. Por causa da crise na maternidade Dona Evangelina Rosa e do aumento da mortalidade neonatal e de mães por infecção hospitalar, o Conselho Regional de Medicina realizou a interdição ética e parcial da maternidade. Os médicos vão deixar de atender os casos de média e baixa complexidade. O secretário estadual de saúde diz que estuda quais providências serão tomadas para retomar o atendimento. A gente tomou todas as providências, vem tomando todas as providências, mas o CRM avalia que a superlotação ela só se resolve por meio da regulação. E é essa providência que o CRM adotou. E nós estamos aqui para discutir, estamos cumprindo, mas estamos aqui também discutindo para que a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Os atendimentos de baixa e média complexidade vão ser feitos nas maternidades municipais. Esse é um problema que não é novo, que se repete e as soluções não são encontradas. A rede municipal de Teresina tem quatro maternidades que atendem as partorientes de baixo risco. Nós vamos continuar atendendo, mas a rede municipal de Teresina não tem a capacidade de atender a todas as pessoas dos 224 municípios, nem do que está pactuado. Porque nesta pactuação nós temos 108 leitos do município de Teresina e temos 108 da maternidade Evangelina Rosa. Porque lá na Evangelina Rosa nós temos 174 leitos, 48 de alto risco. E o restante é de baixo risco. Então, nós não temos a capacidade de atender a todos. E após o fim da parceria com o Cuba no programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde abriu no Piauí vagas para a contratação de profissionais brasileiros e também estrangeiros. O problema é que a quantidade de vagas oferecidas não cobre o número de vagas deixadas pelos médicos cubanos. Confira. Com a saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos, o governo federal publicou edital no Diário Oficial convocando médicos formados no país para atender por meio do programa. A grande preocupação são com os municípios de difícil acesso. Onde os médicos brasileiros não querem fixar residência, não querem, o programa exige que seja cumprida a carga horária de as 40 horas. Então, a nossa expectativa e também preocupação com a substituição dos médicos cooperados são principalmente nesses municípios mais distantes, municípios de difícil acesso. As inscrições neste edital emergencial deverão ser preenchidas até o próximo domingo, dia 25 de novembro, apenas por médicos brasileiros formados no país. Um novo edital com vagas remanescentes será lançado na segunda, dia 26 de novembro, e deverá ser preenchido apenas por médicos brasileiros formados no exterior e também por médicos estrangeiros. Atualmente, 202 médicos cubanos estão atuando no Piauí e terão que deixar os postos de trabalho. Através do programa, são 372 médicos ativos, atuando em 134 municípios. Em todo o país, o governo federal pretende preencher 8.517 vagas. Apesar da cidade de Teresina não participar do programa, o presidente da Fundação Municipal da Saúde, Charles Silveira, diz que os postos de atendimento da cidade estão preparados para receber atendimentos de pacientes vindos do interior. Nós vamos encontrar vários médicos nos municípios do Entre Rios, dos 30 municípios, que participam do programa Mais Médicos. Isso, de uma certa forma, termina acarretando uma procura maior da rede. Então, nós temos que estar organizados para que, de forma sistemática, nós possamos atender a esse aumento de demanda. Os médicos brasileiros já devem ocupar as vagas dos profissionais cubanos já no começo do mês de dezembro. E o D-News, segunda edição de hoje, fica por aqui. Mas se você quer continuar muito bem informado, acesse o portal dia.com. Fique agora com o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho